Caro amigo do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. No começo desse mês, nós tivemos uma festa importante, o Dia de Finados, e por conta disso, o mês de novembro é dedicado às santas almas. E é importante destacar que neste período, nós devemos dedicar nossas orações aos fiéis defuntos e pelas almas que estão no purgatório, porque elas não podem rezar por si. Então, cabe a nós, enquanto vivos, rezar por elas. E rezar pelas almas é um dos fundamentos da religião católica, assim como nos ensinou o catecismo da igreja. E sim, viu, nós temos de rezar pelas almas, inclusive você que está me ouvindo, e sabe por quê? Pode soar um pouco duro isso, mas a verdade é que é provável que a alma de alguma pessoa que você conheça possa estar no purgatório, e a oração pode ajudá-la no processo de purificação para ir ao céu. E ainda melhor do que a oração é a Santa Missa. E por falar nisso, você pode incluir o nome das pessoas que se foram numa missa, se ligar aqui na associação, pelo 0800 580 0184. Além de incluir o nome das pessoas que se foram, você pode colocar seus pedidos e o nome de pessoas que precisam de oração. E como eu estava falando, o mês de novembro é dedicado às almas, certo? Bom, eu acho que nessa época do ano nós pensamos algumas coisas. Por exemplo, pra onde será que eu vou depois de deixar essa vida? Ou então, pra onde será que fulano foi depois que faleceu? Ou ainda, será que as minhas ações agradaram a Deus? Ou, vou pro inferno ou para o céu? Muita gente deixa pra pensar sobre isso num outro dia, na outra semana, e quando se dá conta, infelizmente, não está mais nessa terra. Muitas pessoas deixaram essa vida sem estarem devidamente preparadas, ou seja, em pecado mortal. E olha, se nós levarmos a vida de qualquer jeito, não seguindo a verdadeira doutrina católica, nós já podemos imaginar pra onde iremos, né? Por isso, devemos nos preocupar com a nossa fé agora. Devemos nos preocupar em estarmos próximos do coração de Jesus pra contar com o refúgio dele na hora da morte. Isso mesmo, contar com o coração de Jesus na hora da morte. Veja só o que ele prometeu à Santa Margarida Maria Alacoque no século XVII. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na morte. Então, enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos passar por dificuldades, por problemas, e muitas pedras surgirão em nossos caminhos. E aí nós acabamos ficando aflitos, desanimados, sem forças. Mas segundo essa promessa de Nosso Senhor, nós temos um refúgio nessas horas, que é o seu coração. É nele que encontraremos solução. E além disso, ele também diz que será um refúgio principalmente na hora da morte. Sabe, eu sei que pode ser um pouco duro dizer isso, mas eu tenho certeza de que você já ouviu essa frase de alguém quando uma pessoa parte. Essa pessoa está num lugar melhor. Bom, não é bem assim, viu? Porque a Igreja Católica nos ensina que quando damos o último suspiro nessa vida, nós seremos julgados. E existem apenas três caminhos. Céu, purgatório e o inferno. E é nisso que nós temos de acreditar sempre. Às vezes eu penso nas pessoas que se foram, sabe? E eu penso que muitas puderam contar com o refúgio do coração de Jesus. E outras, muitas e tantas, não puderam contar com o refúgio do coração de Jesus. E isso é uma coisa muito triste. Por isso, que enquanto estivermos nessa terra, enquanto respirarmos, nós devemos nos aproximar do coração de Jesus. Vai me dizer que na hora em que você deixar essa vida, você não vai querer contar com o refúgio do sagrado coração de Jesus. Ter ele ali, do seu lado, te ajudando a ter o descanso eterno. Eu tenho certeza que você quer ter algo assim. Então, eu proponho que você se apegue ao coração de Jesus antes que seja tarde demais. O dia de amanhã a gente não sabe. Depois que partimos, não adianta se arrepender. Nós temos de nos preocupar com a nossa alma e com a nossa salvação hoje. Tem gente que é tão apegada a bens materiais e coisas superficiais. Mas a única coisa que nós levaremos dessa vida são os nossos méritos, são as nossas ações em prol da fé. Elas são valiosas aos olhos de Deus. Então, caro devoto, se você assistiu até aqui, eu recomendo que você se preocupe mais com a sua salvação. Se preocupe mais com a sua fé. Se preocupe mais com a sua relação com Deus. Aproveite cada dia para fazer isso, antes que seja tarde demais. Faz o seguinte, se aproxime do coração de Jesus para se beneficiar da promessa que ele fez. E eu faço questão de repetir o que foi que ele prometeu a Santa Margarida Maria Alacoque. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Porque eu acho realmente importante nos preocuparmos com a nossa salvação, com a nossa alma e com aquelas que estão no purgatório, especialmente este mês. E é por isso que eu também recomendo que você reze a oração que publicamos na segunda-feira. Pois nosso Senhor disse que a cada vez que ela for rezada, mil almas poderão ser salvas do purgatório. Olha, antes de me despedir, eu quero lembrar mais uma vez que você pode incluir o seu nome, seus pedidos e até mesmo o nome daqueles que se foram na Santa Missa que será celebrada hoje. Para isso, você só precisa ligar no 0800-580-0184. A ligação é gratuita para todo o Brasil. E ó, caso você não consiga falar conosco, faz o seguinte. Acesse o link que eu coloquei na descrição deste vídeo para acender uma vela pelas almas. Bom, agora sim eu me despeço e fico por aqui e te convido a rezar essa ejaculatória comigo. Ó, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Se você rezou essa ejaculatória comigo, faz o seguinte, deixe o seu amém nos comentários. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.